Já começou naquela live, insana Tô usando, falou, um repetinho pela live aqui Ah, febaria Bota pra carregar no meu Cadê o meu prazer? Mãe, eu tô usando, bota pra carregar no meu, mãe Bota pra carregar aí no meu, por favor, mãe Eu sigo da 5 Tá começando naquela live, insana Bota aí no meu Tô fazendo uma live agora Vou ter que trocar de aí, pai Tem que trocar de aí Dafia 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 Eu sei, tá ligado Aí Eu volto com a live, insana Eu volto com a live, insana Guloso Aumenta, bota mais o vídeo, Vitor Dá certo Aqui lá, como é que tá Dafia Ô, Dafia Ô, mãe Ô, mãe Chama pro Davi, quem tá escutando Deixa eu ver rapidinho aí Vem cá, Dafia, rapidinho Diga, quantos reais quando eu tô Desculpa Vem cá, Dafia Eu vou tomar dê, viva, pah, passam,�or Vitor Já tá Nem tava tomando não o cara o cara o cara o cara Muitos comentários ai Muitos comentários O que aconteceu? Não ia nem rodar A calça que estou usando Dedo para mim alguém Esqueci que estou usando o seu canal Tem que usar a lock Esqueci que está na promoção Quarentena Esse que eu te falei Que ele ficou mal Tropia Não tem parado de falar com vocês Pessoal famoso Agora 12 novas Para apelar tudo A gente está aqui tropia Ai você está pagando muito Tem que achar um kit aqui Como é se eu for pegar ele Estou ferrado tropinha Só coisas leves Só coisinhas leves Estou usando? Não, não, estou usando não tira agora Não vai ter nada O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vem, vem, vem Vem tirando tudo Vem tirando tudo e eu estou fazendo um vídeo Sempre estou usando Eu estou usando Para voltar para carregar eu estou fazendo um vídeo no youtube Tira ali, tira Vai ver Agora você vai guardar Eu estou usando mãe Eu estou Davi, cadê o negócio do meu carregador? Está ferrado não, Davi? Está onde? Aqui O que você está fazendo aí atrás, Maria? Ô Maria Eu estou lá, está aqui Você está fazendo um vídeo Ô mãe, estou usando para fazer vídeo, mãe Olha aqui, olha Estou usando para fazer vídeo Dá para pegar o meu carregador, por favor Davi, limpa essa bagunça aqui agora Limpa aquela bagunça Vou te dar uma chinelada e se vai limpar Tá Está bem Está pergando a minha mão Agora você está fazendo para minha mãe Sacanagem, tropinha Cadê? Cadê, pande? Cadê o ano tesílio? Cadê o ano tesílio? Cadê o meu último? Minha porta, na porta Vai behaved Vem baixo Não sei Estou aqui em baixo Pegueu jetztочки Não sei como está o tia no lado Olha você Fica A�가 o que está Aqui Truck É só que O que é Nem certeza que tem 490 que isso cara que velho a gente faz já demorar um pouco tá ligado eu vou informar se quiser afimarei a doida a gente já pode que ir pano pode querer banho aquele comentário roupinha virar térmica do jogo aqui pode jogar fora pode jogar fora e da mec só coisa hora eu queria passar bala de luz esse lance é muito engraçado tá agora tem essa trocação aqui papá que o que matou o cara nem que ligou a fé maria doido ai no papelão queria passar bala de luz o cara nem que ligou a fé maria doido ai mano ele queria ficar aquele negu seguiu o cara peguei a um bivinho cara tô com bala de pico opa escutei passo não tá